O 0x0 na primeira partida em Curitiba garantia a classificação a quem vencesse o jogo do Morumbi. Mesmo assim, Atlético e São Paulo não se lançaram muito ao ataque, não. E nas poucas chances criadas, os goleiros apareceram bem. O Atlético parou na experiência de Rogério Sene e o São Paulo na juventude de Vinícius. Era o início de um duelo em que os dois também contaram com a sorte. Vinícius deste lance em que Juninho, ex-Curitiba, errou a cabeçada. E Rogério Sene já nos pênaltis, depois que o jogo acabou empatado em 0x0. Alambaia bateu alto e no canto, mas a bola caprichosamente bateu no travessão. Mas mais do que sorte, Vinícius teve competência. Primeiro para defender a cobrança de Juninho. E depois repetindo a dose na batida de Oscar. Dois pênaltis defendidos que deixaram o Atlético em vantagem. Como Antônio Carlos, Danilo e Fernando já tinham marcado para o Atlético, aí foi só Pedro Oldoni superar Rogério Sene para garantir a classificação. Atlético 4x3 nos pênaltis.